Essa é uma Essa é uma mensagem para todos que se veem como iguais Negros, brancos, amarelos, sua cor já tanto faz Vem, levante a bandeira que erguemos pela paz Façam um sinal da paz, saudai, saudai Essa é uma mensagem para todos que se veem como iguais Negros, brancos, amarelos, sua cor já tanto faz Vem, levante a bandeira que erguemos pela paz Façam um sinal de paz, saudai, saudai Nós somos como os irmãos, unidos só num coração Essa é uma mensagem para todos que se veem como iguais Negros, brancos, amarelos, sua cor já tanto faz Vem, levante a bandeira que erguemos pela paz Façam um sinal de paz, saudai, saudai Essa é uma mensagem para todos que se veem como iguais Negros, brancos, amarelos, sua cor já tanto faz Vem, levante a bandeira que erguemos pela paz Façam um sinal da paz, saudai, saudai Essa é uma mensagem para todos que se veem como iguais Negros, brancos, amarelos, sua cor já tanto faz Vem, levante a bandeira que erguemos pela paz Façam um sinal de paz, saudai, saudai Nós somos como os irmãos, unidos só num coração As diferenças nos juntam Esse é o nosso hino Então vem, cantar Essa é uma mensagem para todos que se veem como iguais Negros, brancos, amarelos, sua cor já tanto faz Vem, levante a bandeira que erguemos pela paz Façam um sinal de paz, saudai, saudai Saudai, saudai Saudai, saudai Saudai, saudai Façam um sinal de paz, saudai, saudai Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo